Música Agora nós vamos passar para a segunda parte. Eu antes gostaria que o senhor desse uma olhada com calma no seu tempo. Nessa fotografia, eu queria saber se o senhor já viu essa pessoa. O senhor tem uma vaga lembrança. Essa é a mesma pessoa. Pois não. Eu não sei que fosse muito, os anos envelhecem as pessoas. Não tem recolhação. Não tem recolhação. É a mesma pessoa, mas numa foto menor e preta e branca. Que talvez esteja melhor definida. Não. Não reconhece. Assim que entramos na parte do sequestro do Uruguai e a atuação no exterior, que vou começar com o seu livro, mas lhe garanto que não vou ficar. No final do seu livro, nós temos dois documentos para que o senhor nos ajude a decidir o que aconteceu. Bom, aí só para confirmar no seu livro, naquela edição de bolso da LPM, na página 300, o senhor informa que os torturadores revistaram seus bolsos e encontraram uma fita cassete que lhe foram entregues pelo Adito Cultural do México, Cuyo Atlachauque. É, Cuyo Atlachauque, não mexicano. Confuso esse nome. Muito difícil. Que eu chamo só por Arroyo Parra. Arroyo Parra é melhor. E que me parece que o senhor ainda não tinha escutado o conteúdo da fita cassete. Exatamente. O senhor tinha também três folhas manuscritas, nas quais o senhor havia anotado o organograma da Secretíssima Loja dos Sete Irmãos. Exatamente. O senhor tinha essas anotações, né? Anotações. Loja dos Sete Irmãos era denominação dada pelo próprio Exército Uruguai ao grupo militar que controlava o OCOA, Organismo Central de Operaciones Antisubvertivas. E ali também, nesses papéis que o senhor tinha, o senhor havia escrito o nome de dirigentes e onde se situavam os centros secretos de tortura utilizados pelo esse organismo OCOA. Isso confere? O senhor tinha esse material. Eu tinha a descrição. E eles pegaram... Sim. Isso é que me complicou mais. Certo. Agora, eles não me pegaram por isso, eles não sabiam, eles foram surpreendidos com essa nota que eu tinha no bolso meu, sobretudo, que eu tinha anotado em francês, eu tinha essa mania de anotar coisa em francês, que eu conseguia fazer uma letrinha menor, não sei porquê. Na casa desse adido cultural do México, informado por um uruguaio que eu... me deu um nome, chamava Oscar, e que eu vi que o nome dele não era Oscar, mas eu não estava interessado. E que ele me dá, inclusive, a descrição exata dos centros de tortura. Como se o senhor estivesse visto. Uma casa, assim, de dois pisos, com janelas verdes, com não sei o quê, a porta tal, a casa entra, primeiro tem um corredor, muito possivelmente as casas, as duas casas do seu estilo depois. Lá foram mortos. O Orlando e tal, morreu na tortura de gente bancária, tinha o nome de tudo, todo mundo. Bom, e eles se surpreendem muito. Mandam que eu leia aquilo, foi o único momento que eles retiram as vendas, ficou contra uma parede, entendeu? Retiram as vendas, e mandam que eu leia. O que eu leia é em espanhol. É espanhol. Bom, é isso. E junto a essa fita cassete, que um pouquinho antes de eu ir para o aeroporto, o adido cultural do México me deu. E o que era essa fita cassete? Era a leitura de uma sentença da Justiça Militar Uruguaia, condenando a X anos de prisão, parece que 10 anos de prisão, com um sargento, com um oficial, que havia denunciado tortura e morte de prisioneiros políticos no próprio quarteto. O senhor é o nome do oficial que denunciou? Não, não me deu, não me deu, não me deu. Mas o... Depois sobre isso, eu testemunhei no Uruguai, perante a Justiça Uruguaia, dois anos atrás, que isso levou a... É difícil de contar agora, mas levou a morte, ao assassinato na prisão, de um professor uruguaio, o professor Castro, que foi uma espécie de Paulo Freire, do Uruguai, que foi morto na prisão, praticamente do meu lado, sem que eu soubesse que era ele, na prisão, não, nessas casas do meu povo. E, então, nós fizemos, perante a Justiça Uruguaia, toda a reconstituição dessa situação. E aí aparecia esse... Também esse... 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 Esse paciente. Mas isso foi dado pelo... 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 Me acusam de espionagem, formalmente. Tem que dizer não... Eles me sequestram para me trocar, para me mandar para o Brasil. Vivo ou morto? Bom... E como o Brasil não aceita, ele não aceita por várias razões. Uma que já tinha começado a abertura aqui no Brasil. Não lenta, mas tinha começado. E outra porque a imprensa já tinha denunciado o meu desaparecimento aqui. Então eu vou aparecer aqui morto ou vivo em Brasília, entendeu? Porque é um sinal de que eu não morro. E já começava a abertura aqui. O governo Geyser, as pressões do governo Jimmy Carter nos Estados Unidos eram evidentes, presentes. Então é engraçado o seguinte, que me acusam de espionagem, mas nunca revelaram a espionagem em quem. Um espião, espião de quem. Mas foi o enquadramento que eles encontraram no Código Penal Militar Uruguai. Ah, entendi. Que dava penas altíssimas as espionagens. Ah, foi a brecha que eles acharam profissionais. Exatamente, a brecha jurídica. Entendi. Tá, e eu tenho aqui o nome do documento. Peço paciência para o senhor. Então, de acordo com o documento encontrado por nós, pesquisadores da CNV, BR-AN-BSB-IE-025-001, um documento do CIEX, na página 491, e esse documento era classificado pelo CIEX como pessoal e secreto, da data 19 de setembro de 1977, o informante das forças de repressão uruguaio, o senhor Carlos Alberto Avenho, Carlos Alberto Conrado Avenho, que era o informante dele, que usava vários codinomes, Johnson, Altair e Zuleika. E ele fez um relatório, usando o codinome Zuleika, e ele diz que interceptou uma carta do senhor, carta dirigida ao México, e a partir das informações que ele encontrou, esse senhor Avenho, ele produziu um relatório intitulado Carta Interceptada ao Subversivo Flávio Tavares. E se lita do jeito que ele... Ao Subversivo, para mim. É, não, eles não sabiam escrever, não. Ah, eles não sabiam. Ele escreveu assim, no título, ele interceptou o senhor, fez para eles, mas escreveu desse jeito. O relatório foi produzido para o OCOA e foi interceptado pela DNI, Direção Nacional de Informação e Inteligência, de lá. Eu vou ler alguns trechos, porque eu gostaria de saber se não é uma contra-informação e se essa carta pode ter sido interceptada mesmo. Eu vou passar algumas coisas. A carta interceptada a Flávio Tavares, escrita em castelhano, dirigida ao México, continha os seguintes principais tópicos. Aí diz a venda. Disse que, estando em sua cela, foi avisado de que era em passe e, quando foi levado ao banheiro, na volta encontrou sua sala cheia de jornalistas. E, com grande surpresa dele, o senhor Tavares, apresentou uma pessoa dizendo ser o cônsul do Brasil em Montevideo, que lhe fez várias perguntas, estas testemunhadas pela imprensa. que, em dado momento, quando teve a oportunidade de ficar alguns minutos a sós com ele, o cônsul Miranda, lhe disse textualmente, o senhor teria dito ao cônsul Miranda, eu vim por ordem direta do presidente da República, General Geisel. E, depois, disse que o embaixador também tinha mandado aí. Deve ter interceptado, tirado a fotocópia e mandado. Deve ter interceptado, porque há um determinado momento que eles metiram, ou seja, o fato em si, mas está fantasiado, está adulterado. O fato está adulterado, mas o fato existiu. Eles metiram da cela, mandam todos os prisioneiros limpar os corredores da cela, eu menos eu, e metiram na cela, eu já tinha dois meses de prisão, e eu penso que vão me libertar, me levam para a Itália, geralmente cheio de jornalistas, televisão, etc., e a televisão do Guaibe Filma, me apresentam ao vice-cônsul brasileiro, o Miranda, e ele me faz, assim, umas perguntas inócuas, como é que é a comida, não é, não é, não é, como é a comida do cárcere, eu digo, não sei, não sei como é, porque eu, como que não sabe, porque eu recebo comida de fólio, como, eu sou macrobiótico, eu como só arroz, de manhã, de tarde, de noite, eu comi só arroz, durante quatro meses, comi só arroz integral, depois passei a comer normalmente, foi o que me restabeleceu, eu estava muito mal, nos 26 ou 28 dias de sequência, eu estava muito mal, eu comia com olhos verdados, não sabia o que eu comia, eu só sentia no paladar, não sabia, eu comia sempre bom. Por que o côncio tinha de me visitar? um conhecido meu na época vou dar todos os nomes aqui que era o professor eu tinha uma representação dele no México para receber os direitos autorais dele os livros dele publicando o México o professor da USP tinha sido caçado chamado Fernando Henrique Cardoso a minha mulher na época tinha sido aluna da mulher do Fernando Henrique Cardoso e o Fernando Henrique Cardoso tinha um amigo que tinha sido ministro do Castelo Branco depois morreu no desastre naquele desastre de helicóptero com o Luiz Guimarães Severo Gomes e o Severo Gomes tinha sido ministro do Castelo Branco e era amigo do general Golbery que era chefe da casa civil do Geisel e que já estava o Golbery arrependido de ter criado o monstro ele queria o monstro era o SNI queria criar um monstro mas não tão monstro ele mesmo dizia não tão monstro bom e aí o 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 olha aqui tá mal porque aqui no México o Estadão está insinuando o Estado de São Paulo está insinuando e o Jornal do México diz direitinho que essa ação quem fez foi o governo brasileiro o o Celso diz isso aí foi a mando do governo brasileiro e o Estado está já disse no editorial insinuou que foi a mando do né estava imprensa sem sem censura já aí 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 e ele está muito mal ele estava realmente muito mal de saúde com os problemas intestinais que eu tenho até hoje e aí então é que vem a ordem do Golbery ou seja do Geiser do Geiser do Geiser do Geiser do Geiser era a eminência a parte ele era chefe da Casa Civil ele é que mandava o governo do Geiser com ordem direta então eu digo na carta que o consul veio me visitar por ordem direta do ah entendo é isso então faz sentido que realmente se eu tenha escrito a carta que ele tem interceptado podemos continuar podemos continuar no ponto 4 ele ele o informante a venho que isso é um relatório que eu deixo bem claro é um relatório que ele faz a partir da carta que ele interceptou então ele diz que o embaixador se interessava muito por ele Tavares afirma que Tavares na carta manuscrita interceptada pela Direção Nacional de Informação e Inteligência que no geral tinha sido bem tratado isso geral perdão isso ele reproduz o que o senhor teria dito ao consul que no geral ele teria sido bem tratado mas que as primeiras 19 horas não tinham sido boas e está sublinhado na carta Tavares citando o consul diz que o mesmo lhe segredara que ele consul sabia de cor informações de que as primeiras 19 horas não tinham sido nada boas consul chegou a comentar não aí eu devo ter me referido aos primeiros 19 dias porque eu não tinha ideia de quanto tempo tinha ficado eu eu devo ter colocado isso deverá nunca disse ao consul que tinha sido bem tratado pelo contrário o consul só me pergunta isso depois e não deu muita importância também não deu muita importância não deu muita importância eu me perguntou se eu tinha sido doutorado foi o único momento que ele pede para ficar sozinho comigo eu disse lá e fui não descia detalhes porque foi muito foi muito rápido a visita do consul muito rápido não foi parece que foi ficou uma tarde inteira comigo não foi uma coisa o que eles fizeram foi uma pantomima contra a divisão e o consul me cumprimentando Tavares diz ainda na sua carta que o consul Miranda lhe confidenciara que essa visita era a primeira de uma série de ações que se fariam até a completa libertação de Tavares e que o consul lhe garantira que o tratamento que teria Tavares seria muito melhor do que estava tendo atualmente na cárcel central de Montevideo isso aí foi invenção dele foi invenção isso foi invenção dele que eu não tinha nem interesse em dizer isso nunca foi invenção os espiões fantasiavam muito até para se autoprojetar aparentemente foi uma carta que eu mandei para o México ele interceptou através da prisão porque as cartas tinham que passar pela pela leitura da censura da prisão ele diz aqui no outro ponto na carta Tavares se confessa completamente satisfeito com essa ação espetacular do governo brasileiro só quero registrar que ele era pago pelo governo brasileiro o relato sobre essas primeiras 19 horas que diz não saber onde esteve foi com capuz diz no final estranhar o ambiente de escrever e que estava está um pouco ruim essa que estava a iniciar um livro sobre as condições na América Latina finalizando a carta manda um abraço para um tal de Ailton e diz que a única grande falta que sente é não ver aí entre aspas ele coloca meu filho Camilo o senhor conhece algum Ailton? não conheço isso é invenção do agente invenção muito possível para me complicar é típico essa essa informação desse agente é típico dos espiões que tem necessidade de os espiões medidos que inventam muito sobre pequenos detalhes essa informação dele é totalmente errónea equivocada eu nunca me referi que ele fez um no fundo ele está fazendo um elogio dizendo isso até podia até ter me ajudado estava confiando no governo brasileiro mas não eu não me lembro de ter feito até para o México não tinha interesse nenhum em dizer que o governo brasileiro ia me ajudar continuando aqui já está já está acabando mas essa parte é bem interessante o agente esteve com o original desta carta escrita em letra miúda em duas laudas e datada de 31 de agosto a carta caiu no dia 2 de setembro a carta lhe foi cedida para ler na sede de Ocoa ele escreve de Ocoa comando de operações antissubversivas que foi o lugar onde Tavares esteve com o Capur durante as primeiras 19 horas e onde foi apertado para falar horas com dias horas com dias então segundo ele o senhor esteve mesmo nos locais da Ocoa posteriormente na presença do inspetor-geral da direção nacional de informações e inteligências o agente foi indagado ele foi indagado se conhecia o Consumiranda se poderia ser um infiltrado porque se interessava o embaixador por um terrorista trocado pelo embaixador norte-americano no Brasil que as autoridades militares estavam irritadas pela atitude do Convo mais que tudo sempre se baseando no conteúdo da carta de Tavares que é um documento que eles consideram importante e incriminatório da ação do referido Consumiranda continuando o relatório dele ele diz que cópias dessas cartas de Tavares foram enviadas a vários chefes militares para análise por seu turno o general Prantel diretor do CID Serviço de Informação de Defesa recebeu uma interpretação da carta de Tavares na qual se alega que a carta do subversivo brasileiro pode ser uma provocação contra o governo brasileiro a ser explorada posterior envolvendo o mesmo em atos hostis ao Uruguai como uma forma de ficar bem com a esquerda internacional na referida análise se diz que Tavares ficou comprometido depois eles colocaram Tavares se comprometeu aí volta Tavares ficou comprometido com sua posição ao elogiar o tratamento na cárcel central sim isso foi verdade diz que na cárcel central tinha sido bem tratado que as autoridades e fazer um agradecimento ao governo brasileiro além do mais afirma a análise do CID Tavares ao assustar-se no OCOA entregou o diplomata mexicano quem ficou comprovado ele deveria ter escrito que ficou comprovado era um agente soviético no Uruguai por outro lado o informe de OCOA sobre a interpretação da visita do cônsul a Tavares diz que o documento a carta compromete muito a ação do embaixador e do cônsul no caso Tavares e que este preso não ia estar mentindo ao escrever uma carta que pensava chegava ao seu destino esse é o relatório do AVEI o informe OCOA conclui que a ação do cônsul ao procurar falar em segredo com Tavares e pelo que lhe comunicou é passível de suspeita de ser uma pessoa infiltrada e finalizando sugere que se faça algumas investigações sobre o referido cônsul Miranda o diretor da inteligência da polícia disse que o militar do OCOA levando em conta o conteúdo comprometedor para o cônsul da carta de Tavares passaram a seguir o referido cônsul Miranda e verificar quem entra no consulado no que tange a cidadãos uruguaios sublinhado o X da questão é o conhecimento que disse o cônsul ter do mal tratamento que recebeu Tavares nas primeiras 19 horas aqui novamente ele confunde então horas com dias para o OCOA o cônsul recebeu informações que podem caracterizar abre aspas atos de espionagem fecha aspas contra o Uruguai as autoridades militares sabem que Tavares se reserva a atacar o Uruguai e suas autoridades no referente a essas primeiras 19 horas que o cônsul segundo Tavares também demonstrou saber o que sucedeu isso segundo as autoridades militares uruguaias não entraria em contradição com o que disse publicamente Tavares que tinha sido bem tratado na cárcel central reservando como afirma na carta a divulgação do que sucedeu nas primeiras 19 horas quando forçou além dessa consequência a apreensão da carta de Tavares que compromete e aí ele escreve a mão a Anísio e os militares bom o governo brasileiro e principalmente o cônsul o Ocoa recomendou a polícia efetuar em momento apropriado uma série de prisões de brasileiros no Uruguai para ver a reação do governo brasileiro as pessoas marcadas são ex-coronel da Galberto Rodrigues Enio Becker e Paulo Cavalcante sendo que este último se armaria uma espécie de escândalo pela documentação que possui do departamento de estado americano cartas oficiais em resposta a uma série de cartas deste asilado falando contra militares brasileiros eu pergunto eram conhecidos os seus Enio Becker Paulo Cavalcante e o coronel da Galberto principalmente os dois primeiros o coronel da Galberto que os três eram ex-idados políticos agora deixa eu explicar o seguinte o consul o consul o consul ele não era consul ele era o vice-consul ele era o vice-consul ele era o vice-consul e ele recebeu ordem recebeu ordem de brasileiro através dessa pressão da pressão da imprensa e do governo brasileiro que estava sendo estava ficando muito mal na história acusado no México de ter mandado me sequestrar e aqui já a imprensa começava a insinuar a imprensa naquele momento teve os seus instantes mais brilhantes foi quando começa a abertura que a imprensa deixou de estar sob censura e cada pessoa queria ser mais ser mais dinâmica que a outra foi um período de muita liberdade da imprensa aqui contraditoriamente o Jornal do Brasil por exemplo no Rio que era o grande Jornal do Rio me dava a primeira página todo dia o Estado de São Paulo a Folha de São Paulo que é difícil que os dois jornais sejam antagônicos em si o Herzog tinha sido assassinado dois anos antes era o jornalista que eles podiam defender e o governo brasileiro estava ficando muito mal e aí então essa interferência do Fernando Henrique Cardoso junto ao Severo Gomes que era amigo pessoal dele o Severo Gomes depois mora naquele helicóptero helicóptero com o Luiz Guimarães que era amigo do Goberiça faz com que receba a ordem de me visitar e o cônsolo inclusive estava muito a contra gosto não estava se sentindo bem não estava se sentindo bem ele estava cumprindo uma ordem recebida não estava se sentindo por quê? porque a Embaixada Brasileira aparentemente tinha que ter tomado conhecimento da minha situação antes da minha chegada a Montevideo da minha continuando ó o que fazemos com respeito a este último escapou de ser preso o último é o Paulo Cavalcante ah bom esse aqui nós vamos pular porque aqui já está falando do esse Paulo esse Paulo Cavalcante aqui ele fala do Paulo Cavalcante era uma pessoa vivia a história dele passava o exílio inteiro escrevendo cartas escrevia cartas para os americanos o pessoal do governo e os americanos tem um hábito de responder todas as cartas eu tenho comigo ainda até hoje umas cartas que o Edward Kennedy morreu há pouco tempo irmão do presidente Kennedy o Kennedy já tinha sido assassinado me mandou a responder ao México e depois a Buenos Aires respondendo acusações que nós fazíamos sobre a tortura foi morto e ele inclusive fez vários discursos no Senado americano que era muito importante naquela época denunciando atrocidades cometidas o Brasil nesse aspecto o pessoal do Partido Democrata não a direita do Partido Republicano mas o pessoal do Partido Democrata era muito correto e esse Paulo Cavalcante escrevia vivia escrevendo para os americanos então faz um certo sentido que eles queriam pegar por causa das cartas bom, continuando no seu caso então Tavares soube que Pascal já está falando sobre isso Tavares passou então a andar para todo lado junto com Leonardo Guzman se eu conheço Leonardo Guzman a polícia política que já tinha os antecedentes do terrorista Tavares passou a segui-lo e viu que ele se encontrava com Brizola na casa deste em Pocitos e fazia reuniões com Dagoberto e Enio Becker depois foi seguido a Embaixada Mexicana então segundo isso aqui estavam me observando e te seguiram até a Embaixada Mexicana a polícia política tinha instruções para prender Tavares à última hora pois sabia a OCOA que Tavares estava envolvido com o senhor Aroipara diplomata mexicano e também um tal de Oscar que a polícia política diz que realmente existe e pertence à rede de espionagem russa no Uruguai eu pergunto existia algum alguém russa ou não algum interlocutor eles perguntavam quem é Oscar quem é Oscar não o Oscar eles tentaram saber quem era o Oscar essa pessoa que o adívio do Tribunal do México me apresenta um uruguaio e que realmente sabia tudo das forças armadas mas era um uruguaio e que muito possivelmente muito possivelmente seria um militar segundo ele seria um militar de alta hierarquia porque tinha a descrição dos centros de tortura das pessoas mortas das pessoas torturadas dos dirigentes mas não tinha nada que ver com a espionagem russa soviética era que nessa época tudo se usava como subterfúgio na paranoia da Guerra Fria para falar não são os russos que estão aqui são os soviéticos que estão aqui o comunismo internacional não tem nada que ver isso aí é fruto da paranoia da Guerra Fria daqueles anos bom aí tem uma uma parte aqui desse mesmo documento e relato desse mesmo agente a partir da página 500 501 ele diz que ele diz como pegou bom melhor ler Tavares antes de partir para a Argentina estando no hotel Iguaçu em Montevideo isso foi no dia no dia de sequestro no dia de sequestro no hotel Iguaçu em Montevideo deixou a mala na portaria do hotel e foi almoçar neste íntere a polícia abre a mala de Tavares faz uma inspeção e encontra a gravação comprometedora a mesma é levada para a chefatura de polícia onde ouvem a gravação e constatam que se trata de uma gravação de um tribunal militar a polícia regressa ao hotel Iguaçu para devolver o cassete e quando Tavares já se encontrava na portaria do hotel querendo pagar a conta o funcionário do hotel diz não ter troco ao lhe apresentar Tavares uma nota grande saiu Tavares para obter troco e nesse lapso de tempo a polícia recolocava a gravação na mala de Tavares posteriormente é preso com a prova e se encontrando na lista de oficiais com endereços aí é a minha pergunta houve isso mesmo o senhor deixou a mala ali e saiu essa versão uma versão rocambolesca fantasiosa mentirosa porque eu recebi o tal cassete à tarde no final da tarde pouco antes de partir para o aeroporto e guardei no sobretudo fazia um frio terrível no sobretudo nunca foi para a minha mala sobretudo estava na parte de dentro no bolso de dentro o cassete nos bolsos laterais as anotações que havia feito na carga o que faz mais sentido porque quando o senhor foi preso eles revistaram os seus golpes isso é uma versão rocambolesca típica dos medíocres agentes de espionagem que tem que fantasiar mais do que na realidade ótimo muito obrigada isso é que então a gente agora revela revela por outro lado uma coisa sim que eles estavam me seguindo o Montevidéu eu sei essa história do Brizola visitei o Brizola à tarde e mais há um detalhe eles me esperavam pelo aeroporto e eu viajei de Buenos Aires para Montevidéu eu nunca tinha feito essa viagem viajei de navio navio noturno que saiu saia às nove da noite de Buenos Aires de chegar às sete da manhã em Montevidéu viajei porque eu nunca tinha feito essa viagem só vou descansar dormir e no aeroporto anos depois eu fui saber eles pegam uma pessoa chamada Carlos Tavares brasileiro do Rio Grande do Sul bem mais velho que eu que é preso no aeroporto confundido e estava esperando Flávio Tavares e Carlos Tavares muito possivelmente eles tinham interceptado as comunicações os telefones da embaixada do México que eu fiquei telefonando do Buenos Aires para o embaixador porque esse jornal que eu trabalhava era muito prestigiado no México era uma espécie de consulado ambulante do México e eu fiquei pressionando o embaixador que até era um general mexicano fazendo com que ele fui várias vezes depois da embaixada do México mas o sinal e isso tem mais uma evidência que eles estavam esperando a minha chegada talvez pelos telefonemas que eu tinha dado da embaixada do México bom, como ele disse o senhor era perseguido possivelmente por ele mesmo e aí eu tenho um outro documento aqui antes disso eu queria voltar um pouquinho durante o sequestro no trajeto ou mesmo no Rio da Prata o senhor estava sempre encapuzado o senhor chegou a escutar alguém falando português eu queria saber se tinha brasileiro envolvido não, não vou dizer até mais tenho certeza que não havia brasileiros naquele momento o som que eu ouvi um telefone eu vi que a ligação era muito precária que a pessoa repreve um que eu acho que depois se identificava como Júlio César o telefone eles falavam de um quarto muito distante do lugar onde eu estava mas eu ouvi alguma coisa até porque como eu não via o meu sentido da audição tinha se aguçado você não tem ideia do que é não ver como naturalmente como uma defesa a audição se torna aguda eu via tudo e eu vejo que essa pessoa eu noto que essa pessoa não vejo eu noto que essa pessoa esse militar que eu posso chamar Júlio César que depois chegou a ser um general chegou a ser um general do exército uruguai eu noto que ele aparentemente diz umas palavras assim portunhol o interlocutor não entende direito foi a impressão como ele ficou como o senhor era muito vigiado assim como todos os brasileiros que estavam fora do país eu queria apresentar ao senhor alguns documentos porque eu gostaria depois de perguntá-lo isso o senhor já vai pensando se o senhor desconfia de alguém que frequentasse o seu grupo que poderia estar escutando as conversas e passando para esse informante ou para qualquer outra pessoa porque tem os documentos do CIEX esse aqui por exemplo que é o encontrados por nós aqui na nossa pesquisa é o BR AM BSB IE 014 007 páginas 46 e 47 intitulado Rui Mariani atividades em Buenos Aires ele contém uma um trecho interessante numa discussão o documento diz numa discussão com Rui Mariani em Buenos Aires acerca das posições da ALN no contexto revolucionário brasileiro Flávio Tavares afirmou que em recente reunião realizada no México membros da liderança da ALN chegaram à conclusão de que hoje uma ofensiva estratégica no Brasil só pode ser efetivada com o lançamento da guerrilha rural isso é uma coisa muito íntima né que está se falando creio eu que você naquele momento qualquer um de nós só falaria para um grupo restrito aí continua por uma parte aí vou por outra parte interessante segundo explicações de Tavares a Rui Mariani a posição nessa reunião da ALN pautou-se pela ideia de que se torne necessário sua extinção nos centros urbanos mas sem deixar de montar uma nova estrutura nas zonas urbanas pois a reunião do México estimou que não era correto inverter completamente os papéis por acreditar que tinha a ALN condições de travar combates decisivos na cidade Flávio Tavares disse que a ALN tem como princípio estratégico a aliança operária camponesa Flávio Tavares costuma também manter ligações perdão Flávio Tavares e seu ponto claro Flávio Tavares costuma também manter ligações com Paulo Rodmeu Schilling Vivian Trias ex-deputado socialista uruguai e setores ligados ao senador Henrique Errol quando esteve na Venezuela quando esteve na Venezuela Flávio Tavares manteve contato com o cubano Luiz Fernando Orreda que era chefe da prensa latina em Quito tendo sido expulso do Equador em 1972 por atividades subversivas atualmente o elemento Luiz Fernando Orreda se encontra no Peru onde deu contato para Flávio Tavares na Venezuela ali Flávio se ligou seu cubano Hernández Hernández Cubelo ou Curbelo chefe da prensa latina em Caracas que exerceu funções análogas no Panamá só um minutinho pois não isso aí é totalmente mentiroso em primeiro lugar nunca estive com o Rui Mauro Marini no Rui Mauro Rui Mariani Rui Mauro Mariani Rui Mauro Marini é o nome Marini Rui Mauro Marini perdão Rui Mauro Marini extintor de ensino na Universidade de Brasília foi demitido na primeira leva depois foi exilado do México nessa época ele já tinha saído do México foi para o Chile em Salvador nunca ele esteve comigo em Buenos Aires isso aí é totalmente mentiroso nem sequer fantasioso que se eu tivesse estado com ele em Buenos Aires poderia me fantasiar isso aí é totalmente um informe totalmente mentiroso destinado unicamente a me incriminar nunca estive na Venezuela nunca nem antes nem depois nem naquela época nem hoje nunca estive na Venezuela esses nomes de cubanos que eu não conheci esse Orreta parece que eu conheci mas conheci como jornalista que eu fui da prensa latina no México nessa época Hernández Cubelo também não não nem sei quem é nessa época eu estava totalmente dedicado ao jornalismo a ELN já havia deixado de existir as tentativas de luta armada no Brasil estavam ou tinham fracassado ou tinham sido dominadas ou tinham sido vencidas é um informe totalmente mentiroso feito única e exclusivamente para me incriminar incriminar não é mentira porque tratar de armas de transporte de armas de compra de armas é uma acusação gravíssima para me tornar vulnerável é um informe do CIEX totalmente mentiroso eu já tinha tido acesso a alguns outros informes do CIEX vendendo no arquivo público nacional no arquivo nacional e também invenções mentiras absolutas unicamente destinadas a incriminar era bem era típico né aí tem um outro documento esse já pelo menos o título já leva seu nome Flávio Tavares Estado do Uruguai Contatos é o documento BRAN BSB e é 016-004 página 32 que diz que Flávio Tavares asilado brasileiro atualmente na Argentina esteve em Montevideo no dia 25 de março de 77 pode possível o nominado foi portador agora isso é interessante porque ele diz que o senhor era amigo do Dagoberto e que o nominado Flávio Tavares foi portador de uma importância em dinheiro correspondente à venda de um apartamento do ex-coronel Dagoberto Rodrigues em Buenos Aires durante seu estado em Montevideo Flávio Tavares esteve hospedado em casa de Carlos Olavo da Cunha na Argentina Flávio Tavares é elemento de contato dos setores liberais de esquerda dos Estados Unidos com organizações brasileiras no Brasil e no exterior o nominado é vinculado na Argentina a uma organização norte-americana North American Congress on Latin America NACLAS essa organização é ligada ao Partido Socialista porto-riquenho e à Frente Sandinista de Libertação de Nicarágua essa parte é verdadeira Flávio Tavares se corresponde com os professores Alberto Lopes e James Petras ou James Petras Flávio Tavares é correspondente ah, isso aqui em todos os documentos eles colocam isso Flávio Tavares é correspondente de o Estado de São Paulo na Argentina e a matéria remete para o Estado de Jornal é publicada sob o pseudônimo de Júlio Delgado disso aqui o senhor conheceu Dagoberto como você já falou o senhor teve alguma relação ajudou a comprar e a vender imóvel não isso aí foi uma não sei o coronel Dagoberto é um coronel lezinado no Uruguai eu sugeri que ele viesse para a Argentina ainda na época da Isabelita também era um presidente eu disse olha eu consigo a aplicação permanente que era uma aplicação permanente era muito importante para nós porque era nos protegia nos protegia e e os preços no Uruguai eram muito mais caros em dólar do que na Argentina então se vendesse o apartamento dele no Uruguai poderia comprar um apartamento muito melhor e ir para uma cidade que num outro país Buenos Aires é uma cidade férica grande muito que deu um pequeno centro provenciano eles começavam a se sentir mal isso sim eu sugeri que ele fosse mas nunca nunca levei dinheiro isso deve ter sido um comentário dele dizendo comprei um apartamento de urbanizagem por tantos mil dólares quanto aqui essa que é a questão o senhor o senhor desconfia que alguém de um grupo próximo porque essa informação ela ela é falsa mas tem algo de verdadeiro tem um imóvel tem pelo menos esse Paulo Schilling que ele cita aí que eu conheci muito bem ele foi assessor do Centro Agrário do Grisola como governador depois foi assessor durante um tempo do João Mular aqui na presidência da República também do Centro Agrário e era muito amigo meu e a todos os dias ele estava exilado primeiro no Uruguai depois na Argentina ia todos os dias a meu escritório ele era muito falastrão muito pouco roto Paulo Schilling pode ser que através dele existia tudo para qualquer pessoa qualquer brasileiro chegasse lá ele não tinha cuidado mas eu acho que hoje eu vejo que na comunidade brasileira tanto no Uruguai quanto na Argentina havia espiões infiltrados agora agora esses informes do CIEC do Serviço de Espionagem do Ministério das Relações Exteriores são totalmente falsos mentirosos porque a falsidade é sobre algo real isso aí não eles inventavam a invenção de quem não tinha eu acho até que o Grimano Maurini nunca esteve em Buenos Aires se esteve eu nunca fiquei sabendo eu morava no Chile e o senhor conhecia Carlos Olavo da Cunha Carlos Olavo da Cunha conheci ficava na casa dele nunca fiquei na casa dele nunca fiquei na casa dele era mineiro vivo até hoje professores Adalberto Lopes e James Petras conhece? o James Petras é um professor americano que muito possivelmente estive em contato com ele na época aquele pessoal dos liberais como diz aí do partido democrata que estavam na denúncia das atrocidades cometidas no Brasil no Chile e nos ajudaram muito e esse esse grupo dos liberais liberal nos Estados Unidos quer dizer de esquerda os liberals do partido democrata era a esquerda do partido democrata nos ajudaram muito ajudaram muito na redemocratização do Brasil porque pressionaram o Carter e o Carter pressionaram o Carter então o senhor parece que as histórias são fantasiosas mas tem alguém tipo escutando alguma coisa e passando mesmo que com erro é evidente com erro frutos dos chamados arapondos frutos do do Monte Geral todos eles eram gente de pouco nível cultural não sabiam sequer interpretar as pequenas coisas que eles apuravam como verdadeiro dava uma dimensão maior concordo porque eu leio e aqui essa é o mais estranho ainda é o ACDI 98136 de 1976 assuntos atividades subversivas brasileiros asilados no exterior Flávio Tavares e outros esse informe foi para o SNI em 15 de outubro de 76 essa é uma conversa sua com Francisco Julião Flávio Tavares não mantém relacionamento pessoal ou político com Francisco Julião há anos quando o primeiro viajou para o México numa das levas de banidos estes foram recebidos por Francisco Julião que em sua casa ofereceu-lhes um almoço depois do Agap houve um bate-papo em torno da situação brasileira os banidos na apreciação quanto aos métodos e meios a serem empregados para o enfrentamento do sistema militar defendiam a tese da luta armada como única forma de luta Francisco Julião no curso dos debates indagou qual o percentual dos brasileiros comprometidos com o processo revolucionário ao que Flávio Tavares respondeu ser 1% de sua população total na época o censo indicava a existência de 90 milhões de brasileiros a essa resposta Francisco Julião acrescentou abre aspas então inscrevo já nesse exército fecha aspas 1% de 90 milhões são 900 mil não existe no mundo maior força revolucionária com esse quadro está ganha parada fecha aspas essa declaração do ex-deputado pernambucano provocou irritação dos banidos e desde então Julião defrontou-se com uma campanha de hostilidade por partes dos citados elementos e Flávio Tavares atualmente na Argentina escreve sobre o pseudônimo de Júlio Delgado para o Estadão e por aí adiante bom e esse informe isso aí como todos os outros tem alguma coisa de verdade e muita mentira essa reunião na casa do Julião nos aledores da cidade do México uma casa muito boa o Julião que nunca trabalhava no México nunca trabalhou no México era matido pelo partido do governo do México que precisava o México sempre precisava o México se manteve assim tinha que aparentar determinadas coisas bom então se sustentava um Julião numa vida até modesta mas tinha uma casa muito boa esse encontro houve essa mas não esse diálogo esse diálogo não houve e se eu disse isso eu devo ter dito olha é 0,00001% uma população isso era uma coisa que eu repetia sempre igual nós somos 0,00001 a primeira coisa mas somos bom a primeira coisa que os estrangeiros nos perguntavam quantos vocês são eles diziam bom não sei qual nós somos 0,0000 com uma porção de zero nós somos nós somos mais que 10 mil 5 mil 2 mil em alguns lugares 500 20 30 bom o resto é totalmente verídico totalmente verídico bom e pelo contrário nós nunca hostilizamos o Julião nós fomos hostilizados pelo Julião pelo Francisco Julião que escrevia numa revista do governo mexicano chamando de assassinos assaltantes de banco por quê? porque o Francisco Julião queria se limpar naquela época com a União Soviética que estava contra a luta armada ou seja há sempre nessas coisas alguma coisa de verdade agora o que me leva a impressão é que realmente havia na comunidade de zinados alguém ou infiltrado ou então alguém que dava informações por essas por serem falastrões por falar demais é difícil explicar a quem não tem estado exilado o problema dos exilados dos estrangeiros em todos os sentidos então as pessoas são levadas muitas delas a falarem demais falarem demais e fantasiarem também não eu estava lá então houve um tal diálogo zero zero um por cento não era zero um por cento era um por cento então estou nisso há uma fantasia da irrealidade do exilio exilio é uma coisa muito dura saber que nós não podemos voltar no nosso caso nós podemos voltar eternamente adeterno pela eternidade nós tínhamos sido banidos do Brasil perdemos de fato a nacionalidade brasileira então isso era muito duro e esse espírito de insalubre passava para o resto da comunidade que achava nós nunca mais vamos voltar então se fantasiava muito agora mostra que o serviço de hospenagem brasileira estavam presentes isso mostra toda essa documentação aí que para mim até uma surpresa não pensava que chegasse a tanto isso foi o que eu pensei bom ainda na questão do exterior um documento ali o senhor já negou sobre Cuba eles insistem muito que o senhor tem uma ligação com Cuba em alguns documentos no BR-AN-BS-B-IE-014-007 página 45 todos que eu li até agora foram do CIEX esse é de 1975 16 de junho título Flávio Tavares atividades na Argentina mesmo em 75 eles lhe chamam de Dr. Falcão a Flávio tem ligações com setores da superfície dos montoneiros e das FAP Forças Armadas Peronistas hoje integrantes ao ERP Flávio Tavares vive normalmente no México mas tem estado viajando pela América Latina e desenvolvendo contatos no Equador Peru e Venezuela com setores da esquerda pró-luta armada mantém também contato com os cubanos de Buenos Aires e quadros da ALN que viajam a Buenos Aires o próximo documento porque os dois versões são no mesmo tempo que é o BR Defam-BSB Z4 DPN ENI 0188 na página 53 na página 52 eles começam a tratar dos asilados políticos brasileiros admitidos em troca da libertação do embaixador Elvig aí na próxima página na página 53 a linha Flávio Tavares jornalista eles falam que 13 dos 15 banidos foram para Cuba e ficaram Ricardo Vilas Boas e o jornalista Flávio Tavares e aí no item 9 eles dizem o primeiro Flávio Tavares aqui teria permanecido como um elemento de ligação entre os asilados que foram para Cuba os locais e os que por aqui transitam está o mesmo não sendo continuamente vigiados pelas autoridades mexicanas então aqui já tem um dado novo que estão vigiados também pelas autoridades mexicanas e aí eu pergunto qual era a sua ligação com Cuba se é que ela existia? a minha ligação com Cuba foi meramente bom no exílio a nossa ligação com Cuba no Brasil era uma ligação digamos como nós chamávamos na época de solidariedade internacional recebemos apoio de Cuba com gente que foi treinada em Cuba para o movimento nacionalista revolucionário do solo depois outras organizações também mandaram gente que foi treinada nós mandamos principalmente ex-militares que treinaram em Cuba e voltaram bom mas depois a partir do México a minha relação com Cuba foi meramente profissional eu trabalhei na agência prensa latina antes de eu trabalhar no jornal de Cels como trabalho na agência prensa latina é uma agência cubana de notícias como antes trabalhei numa agência italiana de notícias agência nacional estampa associada ANSA nunca estive nesses países nunca estive no Equador na Venezuela no Peru passei passei no Peru tinha contatos no Peru com o governo do Peru que era o governo militar da esquerda o general Velasco Alvarado o recebido pelo primeiro ministro que era outro general que não me lembro do nome agora fiz uma longa entrevista com ele com o jornal de Celsa mas no fundo as minhas relações eram de índole profissional com o jornal de Celsa